Na mina de São João Morreram o padrão mineiro E lá, companheiro vela E lá, como o velho velho Morreram o padrão mineiro E lá, companheiro vela E lá, como o velho velho E lá, 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 lá E lá, 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 lá E o trago que me saventa E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá Vela, lá, 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 lá Vela, lá, 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 lá E eu trago a camisa rosa E se ganho camarada, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá E se ganho camarada, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá E se ganho camarada, vê lá, sundero, vê lá, companheiro, vê lá, ve lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Amém. 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 Amém.